A própolis verde, usada no Japão como auxiliar no tratamento de pessoas com câncer, mudou a história da vassourinha, uma planta do Cerrado Mineiro. Antes tratada como invasora, agora é planta de cultivo. O Globo Rural mostrou o começo dessa história há 11 anos. Agora o repórter Ivacy Matias voltou ao Cerrado Mineiro para mostrar como essa própolis está mudando a vida dos criadores de abelha da região. Uma colmeia bem formada pode abrigar mais de 60 mil abelhas. Durante o dia, elas entram e saem sem parar, trabalhando na coleta de néctar e pólen para fabricar seus alimentos. Mas algumas operárias são destacadas para extrair resinas medicinais produzidas pelas plantas. Com uma resina, elas fabricam a própolis, essa massa de cor escura, que serve para matar os fungos e bactérias da colmeia. Quando as abelhas capturam algum inseto invasor, elas cobrem o cadáver com própolis para mumificá-lo e assim evitar o apodrecimento e a contaminação do ambiente delas. Desde a antiguidade, o homem aprendeu a manipular esses recursos criados pelas abelhas. Nas múmias do Egito, foram encontrados resíduos de própolis usada para conservar os cadáveres. Os sacerdotes da época produziam remédios à base de própolis para combater doenças provocadas por fungos e bactérias. A descoberta da própolis verde está ampliando os usos desse recurso criado pelas abelhas. Ela é feita a partir da resina de uma planta nativa do cerrado brasileiro, a vassourinha do campo, cujo nome científico é Bacaris dracunculifolia. Um arbusto também conhecido pelo nome de alecrim do campo, que era considerado invasor de pastagem. As abelhas mergulham de cabeça nos brotinhos novos da vassourinha para alcançar as glândulas internas da planta. Nessa imagem ampliada pelo microscópio, se vê os vasos internos, onde a planta deposita substâncias com atividades antimicrobianas muito potentes e que podem ajudar o homem na cura e prevenção de muitas doenças. Os poderes medicinais da vassourinha do campo e da própolis verde estão sendo estudados nesse laboratório da Faculdade de Farmácia da USP, de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. A equipe de pesquisadores é liderada pelo doutor Jairo Bastos. Professor Jairo, por que uma planta invasora de pasto chama tanta atenção da ciência, de repente? Essa planta foi achada, do ponto de vista das atividades, em virtude da visitação das abelhas. E essa planta é rica em vários compostos interessantes, destacando aí, por exemplo, a artepelin C, que vem sendo bastante estudado pelas atividades antimicrobiana, na prevenção do câncer, melhoram o sistema imunológico. A abelha, ela coleta a partir das folhas jovens, dos brotinhos, os tricomas, são glândulas onde a planta concentra essas substâncias. Então, a própolis chega a ser cinco vezes mais rica nesses metabólicos importantes, com essas atividades que nós já falamos, do que, por exemplo, a planta propriamente dita. No Brasil, já existem alguns produtos feitos à base de própolis verde. Um deles é este extrato, encontrado nas lojas de produtos naturais. Ele contém uma parcela muito pequena de artepelin C, e não é considerado medicamento, e sim um suplemento alimentar. É usado nas doses indicadas para fortalecer o organismo durante gripes, resfriados, bronquites e outras doenças infecciosas. Mas as pesquisas para a produção de remédios à base de artepelin C puro já estão avançadas. No Japão, que é o maior importador de própolis verde do Brasil, a substância pura já foi isolada e é usada no tratamento de vários tipos de câncer. Mas seu custo ainda é proibitivo. Um grama de artepelin C puro custa o equivalente a 50 mil reais. O Brasil produz 100 toneladas de própolis verde por ano. 80% vem de Minas Gerais. O município de Bambuí, na região do Médio São Francisco, concentra o maior número de produtores. Em toda essa região, a vassourinha do campo surge espontaneamente no meio do cerrado. Ela ganhou este nome porque é usada como vassoura para limpar os quintais e também para varrer as cinzas dos fornos de barro, transferindo para os biscoitos de polvilho um aroma muito agradável. Hoje, ela está mudando a vida dos apicultores da região, como explica César Ramos, da APVASF, Associação dos Apicultores do Alto São Francisco. Esse crescimento do mercado da própolis surpreendeu vocês? Bastante. Muito mesmo. Porque quando iniciamos a atividade de apicultura, no início da década de 80, própolis para nós era um problema, era descartado. Nós jogávamos própolis fora. E nunca imaginávamos que um dia a própolis poderia virar o carro-chefe econômico da apicultura da região. Porque naquela época só se falava em mel. Tem aumentado muito esse interesse, começou pelo Japão. Hoje conseguimos já colocar a própolis verde em 18 países do mundo já. Só essa empresa do município de Bambuí recebe própolis verde de mais de 500 produtores da região. Aqui o produto passa por uma limpeza. E é classificado e embalado in natura. Eles também produzem extrato de própolis, vendido a granel ou em frascos. Os irmãos Odacir e Edeir Ferreira manejam 150 caixas. Cada uma produz média de 3 quilos por ano. A própolis verde é vendida a 140 reais o quilo, enquanto a comum vale 70. Odacir, hoje em dia vocês trabalham só com própolis ou tem alguma outra atividade no sítio? Está ficando só o própolis. Não mexe com mais nada? Tinha outra atividade, na planta da pimenta, mas viu que o própolis está sendo melhor. É, né? É. Menos trabalho, menos mão de obra, mais fácil de vender também. No ano passado, eles tiveram uma renda líquida de 40 mil reais com a venda da própolis verde. Mas estão aumentando a quantidade de caixas e esperam dobrar de produção dentro de dois anos. Odacir, aqui quantas caixas tem nesse lugarzinho aqui? Aqui está com 50 caixas. O apiário fica sempre dentro do cerrado, para facilitar o acesso das abelhas às plantas de vassourinha. As caixas usadas na produção de própolis são as mesmas feitas para produzir mel. O ninho fica na parte de baixo e as melgueiras em cima. A diferença é que eles deixam um vão entre uma caixa e outra, para forçar as abelhas a fechar o espaço com a própolis. O pessoal coloca esse sarrafinho aqui, então fica uma brecha entre o ninho e a melgueira. Então ela tem que preencher esse vão aqui com própolis. A estratégia funciona muito bem, porque as abelhas não gostam de luz e nem de vento dentro da colmeia. Logo que surge uma fresta, elas correm para fechá-la com a própolis. No caso aqui, vocês colocam só duas melgueiras? Depende do enxame, ele vai crescendo, mas vai continuando ele, vai colocando. Ele enche essa aqui, pode subir o outro. Aqui já está no ponto de colher? Pode, já pode colher. Na hora de fazer a colheita, não precisa abrir as caixas. Basta passar um estilete e retirar as ripas de própolis. Dá para ver que está bem verdinha, né? Tá. Em seguida, as abelhas voltam a trabalhar para fechar o buraco. Oito dias depois, já dá para fazer uma nova coleta. Para não enfraquecer o enxame, quem produz própolis não extrai o mel. Deixa tudo para servir de alimento para as abelhas. E olha aqui, a abelha coletando a resina do alecrim, bem do lado da caixa aqui. Seu Hermenegildo Teotônio maneja 60 caixas, todas direcionadas para a produção de própolis verde. O senhor chama Hermenegildo, mas é mais conhecido como Manel? Das abelhas. Não é Manel, não. É Mané. Mané das abelhas. E por que o pessoal não chama o senhor pelo nome do senhor? Porque o meu nome é mais difícil. Eu não acho. Hermenegildo? Isso, é. Bonito até. É, porque o de vida é ser grande, porque são 12 letras, né? É. Então tem uma professora assim, se sua mãe gostava, eu sei, né? Tipo o nome desse, né? Mas antes de se transformar em Mané das abelhas, seu Hermenegildo era inimigo delas. O senhor trabalhava com desmatamento? Desmatamento. Máquina pesada, né? Sei. E quando dava na abelha, o que o senhor fazia? Jogava dois litros de óleo neles, mais ou menos, e chugava fogo. Aí matava ela, porque se não mata, ela se mata, sabe? E hoje o senhor fica com pena de lembrar disso? Não, hoje quando você mata, nossa, é uma dor, sabe? E quando eu chego, por exemplo, que eu tiro uma próbrica que fica lá, o buraco pronto, eu peço desculpa para ela, sabe? É? É. Porque você muda totalmente o conceito, né? Hoje, o seu Hermenegildo e os outros apicultores da região estão empenhados na preservação das abelhas e também da vassourinha do campo. Com a ajuda dos técnicos da Unicamp, a Universidade de Campinas, em São Paulo, eles estão coletando sementes das plantas mais visitadas pelas abelhas e cultivando a vassourinha. Como as sementes são miúdas e facilmente carregadas pelo vento, eles colhem os ramos e cobrem com uma lona. Uma semana depois, elas estão no ponto de semear. O plantio é feito a céu aberto, usando substrato florestal e regando todos os dias. Com cinco, seis meses, nós levaríamos essa planta a campo com aproximadamente 40 centímetros. Mas se passar disso, ela chegar a maior que isso, também não é nenhum problema. Isso equivale que vai ter uma planta mais forte ainda para ir para campo. E não é que aquela planta invasora agora virou uma lavoura como outra qualquer? O Edeir Ferreira corrigiu o solo, adubou e fez esse plantio de vassourinha há um ano e meio. As plantas têm quase dois metros de altura e já estão sendo visitadas pelas abelhas. Qual a importância de você ter um alecrim cuidado como se fosse uma lavoura aqui para vocês? Para mim, é importante pelo aumento da produtividade de própolis, da própolis verde. E também vai facilitar o serviço, porque você está com a piária aqui dentro da alecrim. Isso, a gente está mais próximo. A gente pode ver melhor como está funcionando, como está o rendimento da própolis. Por enquanto, produtores e pesquisadores só estão enxergando vantagens no cultivo da vassourinha. A esperança deles é de que as plantas cultivadas continuem produzindo as essências fundamentais para a fabricação da própolis verde. Assim, abelhas e humanos podem tirar proveito delas. A reportagem da própolis verde é um dos destaques da edição de júri da revista Globo Rural. Aqui você vai conhecer mais detalhes sobre a vassourinha e outros produtos fabricados pelas abelhas. A capa da revista é esta aqui, sobre a plantação de florestas para produzir celulose. Bom domingo para você! Bom dia e até domingo que vem!